Como bem salientou o presidente dessa CPI no dia 15 de setembro de 2021, que assim se pronunciou, abre aspas, a CGU do Wagner Rosário participou dessa coisa, teve acesso a tudo isso e a todas essas informações. Então o Wagner Rosário é um prevaricador. Tem que vir aqui mesmo, porque como ele sabia que o Roberto Dias estava operando dentro do Ministério e não tomou providência. O Wagner Rosário tem que explicar não as operações que ele fez, é a omissão dele em relação ao governo federal. Tem que vir, mas não tem que vir aqui para jogar para a torcida, não. Ele vai jogar aqui no nosso campo. E o Wagner Rosário, que tinha acesso a essas mensagens desde 27 de outubro, ele é um prevaricador, fecha aspas. Então essas foram as palavras e foram as justificativas apontadas pelo presidente da CPI para a minha vinda à CPI hoje. Em primeiro lugar, senador Mazis, eu gostaria de dizer ao senhor que a CGU não é minha. Ela é um órgão de Estado que presta serviços ao povo brasileiro, assim como aqui não é o seu campo. Aqui é o meu campo, aqui é o campo do seu Zé, da dona Maria e de qualquer brasileiro que, exercendo seu direito a voto, escolhe os seus representantes. Em segundo lugar, demonstrarei que muita coisa debatida no âmbito dessa CPI teve origem produzida em materiais da CGU, do Ministério Público e da Polícia Federal, respeitando o devido processo legal. Demonstrarei também que, na CGU, respeitamos uma coisa chamada compartimentação de informações, procedimento que, em virtude de suas especificidades, não é de conhecimento corrente de todos os operadores de direito, o que pode gerar incompreensões. Fui acusado nesta comissão, como já disse, no dia 15 de setembro de 2021, de maneira irresponsável de prevaricação. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal, e ele é assim especificado. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Observando as falas na CPI, verifiquei que não foi apresentado durante as manifestações dos senadores qual ato de ofício previsto em lei ou em normas infralegais esse ministro de Estado deixou de praticar. Nem mesmo a existência de algum interesse ou sentimento pessoal que justificasse esta omissão.